Conversa franca aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Acre está debatendo hoje sócio-educação, que é a inclusão do menor que de fato cometeu algum delito e precisa ser reinserido na sociedade. Os agentes apresentaram hoje na comissão mista, formada por vários deputados, algumas reivindicações. Deputado Lourival Marques, da Frente Popular, do PT, e o deputado Gerley Diniz, do PP, da oposição que debate esse tema comigo. Deputados, foram várias as reivindicações apresentadas. E o que a base do governo pretende fazer com essas reivindicações? Nós recebemos já esses membros do ISE, já no dia 24 de março, onde ainda tínhamos a formação das comissões. E naquele momento eles entregaram um documento, constando aqui 13 reivindicações para a sua categoria. E daqui saiu um encaminhamento que era para que a gente pudesse, como deputado, uma delas era a formação da comissão mista, para que a gente pudesse, junto com a comissão de serviço público, a comissão de direitos humanos, a comissão da criança e adolescente, a comissão de segurança pública, debatermos os assuntos referendados por eles. Então, existe agora uma pauta a ser seguida, existem umas visitas para serem executadas pelos deputados, e nós vamos cumprir integralmente. Deputado Gerlen Diniz, o senhor fez uma fala durante a reunião que reconheceu o que poderia ser feito por parte do governo e o que deve ser estudado para ser atendida essa reivindicação. O senhor entende que essas reivindicações deverão ser atendidas pelo governo? Gilberto, boa parte sim. Os agentes, eles vieram aqui à Assembleia hoje, interessante que eles não buscam salário, aumento salarial, eles buscam condições de trabalho. Dentre as pautas que eles apresentaram, está a realização de concurso público, porque o número de agentes é insuficiente atualmente, não é a primeira vez que eles reclamam sobre esse assunto. A falta de segurança para desempenhar o trabalho deles, eles estão trabalhando com medo, infelizmente. Vão tirar o plantão, passam 24 horas trabalhando, depois vão para casa com medo. Por quê? Porque são ameaçados. Então, nós temos que procurar meios para dar mais segurança para esses agentes, mas sem você prejudicar também aqueles adolescentes menores em fratores. Acredito que boa parte das reivindicações podem ser atendidas sim. A Assembleia, a comissão, vai encaminhar o Executivo para que o Executivo tome as providências e eu acredito que a gente vai conseguir dar andamento nessa pauta. O senhor acredita que esse ponto do armamento pode avançar? É uma discussão, é reivindicação e agora cabe o Executivo fazer a avaliação e dar os encaminhamentos necessários. Nós, deputados estaduais, vamos aqui fazer os encaminhamentos da solicitação e, claro, se for possível, a gente vai também fazer a solicitação. E aqui nós encerramos o nosso Conversa Franca com Gilberto Moura, direto da Assembleia Legislativa do Estado do Acre.